Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simanoel Bahia Vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador Então cara, desde o início do vídeo você tem que deixar o seu gostei aí abaixo Que é sempre importante demais pra estar me motivando a trazer cada vez mais vídeos pra vocês E é claro que quanto mais você tiver todo o vídeo E é claro que essa série mais longe irá Então cara, deixa o seu like, beleza? E já clicou no like, então se você também não conhecia o canal, chegou agora Eu convido você a se inscrever porque você não vai se arrepender Porque tem muita coisa boa vindo pela frente, beleza? Então galera, antes eu quero fazer um anúncio aqui pra vocês Então, eu vejo, mano, vocês acham que eu não vejo os comentários Porque vocês estão todo o vídeo lá reclamando da imagem, cara E pô, vocês acham que eu não vejo? Não adianta vocês reclamarem Porque vocês não acham que se eu pudesse ter feito um negócio melhor eu não já teria feito Não já teria melhorado? Então, vocês reclamam, então eu pesquisei melhor Um jeito de estar melhorando a imagem Dessa placa chamada Easycap Que é um verdadeiro de um cocô Então, vocês acham que uma placa melhor Eu não tenho dinheiro pra comprar por enquanto Porque uma placa melhor é até o que? Uns 700 reais Então, na onde eu vou achar 700 reais? Mais ou menos pra eu comprar uma placa melhor Uma placa de captura melhor Então, já fica impossível isso Então, eu pesquisei umas coisas Um jeito de melhorar a imagem E eu vi que essa pecinha que tá aparecendo ali na tela Que é um adaptador RCA E do outro lado também é adaptador RCA pra esse vídeo Tipo, um adaptador que tem uma entrada RCA E do outro lado uma entrada RCA Ela melhora pra caramba a qualidade Só que eu procurei aqui onde eu moro E eu não achei E, véi, já que vocês querem tanto que eu melhorei a imagem Vocês gostam pra caramba do canal E querem ver o canal melhor Eu convido a vocês, mano Alguém que tiver uma peça dessa E não usa Ou então alguém quiser comprar E está me mandando Cara, eu vou agradecer muito, véi Porque vocês só reclamam, mano Então, se vocês também se mexerem E melhorar o nosso canal Véi, vai ser demais, cara Então, véi Quem quiser comprar Ou tiver uma pecinha dessa E quiser me mandar Comenta aqui embaixo Que eu vou estar Te falando um jeito Pra você conversar melhor comigo Então, cara Por favor, mano Quem me ajudar quanto a isso Eu vou estar bastante agradecido E, é claro Vocês também vão estar se ajudando Eu trazer um conteúdo melhor Com uma qualidade melhor Então, eu espero que vocês colaborem Não sei, mano Vocês podem tentar Achar aí Mano, é claro que Algum lugar deve ter Do Brasil, né, véi Então, temos escrito Espalhado em todo o Brasil Então, provavelmente Alguém vai achar E vai me mandar E vamos estar melhorando Pra caramba essa qualidade Então, mano É um bagulho que não custa Nem 5 reais Ou 10 Porque é um adaptador Então, eu acho que isso daí Não será problema Beleza No vídeo de hoje Tem o jogo contra a Yudinese Eu vou jogar Também vai terá O jogo contra o Empoli Que eu vou usar o time reserva Eu não vou jogar também Eu vou simular Eliminatórias 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 Para a Eurocopa Cara, não tem graça Jogar eliminatórias Para a Eurocopa, né Então, eu vou simular Que é a Eslováquia Depois também Hungria Também eu simulo E depois tem Atalanta e Roma Que dependendo da posição Da Atalanta eu jogue E o Roma também Eu vou jogar Beleza Olha, o Pato já voltou De lesão Excelente notícia Agora vamos voltar Com o nosso elenco 100% Vamos ver agora, né Se o Pato está em sua melhor forma Voltando de lesão agora Espero que ele já volte Marcando o gol, né, cara Todos nós esperamos Lendário nublado Cinco minutos Bora para o jogo Fora de casa Contra a Iudinese Jogaço aqui hoje Entre Iudinese e Santoro Esperamos que saímos Com a vitória Que hoje Todos nós, né Gostemos para isso Porque a Iudinese Se não me engano Está na décima colocação Mais ou menos isso, né A Iudinese está Exatamente na décima colocação E nós somos líderes Ou seja, é um confronto De líder contra meio da tabela É o elenco da Iudinese, cara A Iudinese não é o elenco Muito forte, né Mas tem lá Tem lá seus jogadores, né Então bola rolando Vamos nessa Espero que o Pato Segue na sua melhor forma Porque ele Eu acho que ainda não é mais Mas ele já foi artilheiro Do campeonato Espolam no Pato Olha o Koma passando Bateu O goleiro do Karneses Fez uma defesa Com a mão esquerda Primeiro lance de perigo, cara Está uma verdadeira De uma bosta Esse jogo aqui Olha lá Ah, cool, mano Bateu com a perna ruim Bora, cabe lá na bola Vamos dar um cruzamento Para a área Onde está o Koma Vai de cabeça Gol Do Cedoria Kingsley Koma Galera, se tiver um bug aí Na gravação Me desculpem Mas é porque eu estou Renderizando agora O vídeo que saiu ontem No caso O desafio do Ovo Se você não viu Você tem que ver Que ficou da hora Está renderizando E por isso que o computador Ficou um pouco pesado E pega uns poucos de bug Mas eu tenho que gravar agora Porque senão Não dá para gravar mais Está segurando Fez a jogada Fez o cruzamento Ai, Drago Pelo amor de Deus Pelo amor Saiu o garra Pelo amor Eu apertei Para o cara chutar a bola Eu apertei Para o cara chutar a bola Acabou que ele entregou No pé, cara Do pedra Faz o gol Gol da Iudinez Pelo amor também Né, jogo Pô, agora vocês viram que eu carreguei Ah, não Ah, não, cara Que burrice, velho Ah, não acredito Eu tomei o gol A uns 45 E somou bem Ah, marca, cara Marca, velho Gol Gol Dos Adórias Relica Bela, garoto Véi, não brinca na minha frente, cara Não brinca na minha frente, velho Não brinca que é fatal, velho Caramba, não foi falta, juizão Ah, pelo amor, cara A vantagem acabou na hora que eu recebi Porque eu perdi a bola E agora eu não dou essa falta É, esse jogo está muito da hora Olha isso Se lesionou Pelo amor, cara Pô, segunda vez que aconteceu isso O cara se lesionou E não dá nem falta Agora perdemos um zagueiro Vencemos só por 2x1 aqui, velho Pelo amor, cara Esse jogo também brinca Calma, é caramba essa partida, né Pô, esse fico foi uma bosta, cara Então os caras erraram demais O Pato não jogou o fio da bola Jogou nada o Pato, cara Pelo amor, meu Tem que trocar de atacante, será, cara Caramba, exibição perfeita Do Remy Cabela Tirou 9.2 E o Pato tirou um 6 Caramba, Pato Ah, o Oxford só vai ficar fora por 8 dias Ah, tranquilinho Agora tá na hora de convocar a seleção da Espanha Vamos ver aqui o que tem aqui, né, galera Cara, mesmo com 34 anos Não tem como deixar o Inês estar fora de uma convocação, né, velho Tirar o Castileiro Não sei lá O Castileiro é melhor do que o Borja Valerro, né O Castileiro é bem bom Então vamos colocar aqui Cara, cara, olha isso Essa disputa aí com a Calerron e o Inaki Williams É bem pau a pau, né, velho Agora eu ainda vou preferir o Inaki Williams Beleza, eu não vou mexer muito, né Por enquanto vai ser isso Depois eu defino um pouco melhor Vou ter que jogar Pra saber quem é bom e quem tem que sair É, não vai ter problema, né Usar o time titular Mas eu vou simular, né Porque o time titular Conseguiu descansar E não vai ter outro jogo depois Tão apertado, né Então vamos simular aqui Vamos ver como é que o time vai se sair aqui Pro confronto contra o Empoli Se não ganhar já vai ser uma grande de uma mentira Porque eu tô com o time titular, cara O Empoli é um time bem fraco, né, cara Olha lá, não tem ninguém Bom no Empoli Caramba, o Empoli já abriu o placar Vamos ver como é Ah, bom O Coman vai lá e faz a virada pro nosso time Que alívio Beleza, não faz Não vale a pena, né Nem Eurocopa é Eliminatórias ainda Não vale a pena jogar Porque o nosso grupo é muito fácil, cara Não tem nem graça Galera, me diz se tem alguma coisa a dizer Sobre esse elenco, velho Olha esse elenco da Espanha DG Piquet, Sérgio Ramos Alba, Carvajal Busquets Iniesta Koke Diego Costa Deulo Feu Nolito Cara, que time massa, velho Não tem nem como perder, né É, se ganhar Se perder também já é uma mentira, né Porque Eslovênia Se perder, mano Ganhou de 3x0 com o 2 do Diego Costa Beleza, bora lá Agora é Hungria, cara A Hungria tem que fazer 5x0 Vamos ver 2x1, caramba, velho Hungria, mano Beleza, chegando o jogo contra o Atalanta Agora sim Olha o artilheiro da Liga É o Coman, galera O Pato te vê onde é que ele fica O Pato tá em... Em sexto lugar com 12 gols Caramba, como é um grande artilheiro Cara, ele tá bem com uma situação bem confortável, né Beleza, vamos continuar Já tá com a... Faltam 8 rodadas Agora que eu percebi Faltam 8 rodadas pra acabar a Liga, né Ah, velho Como não vai dar pra julgar Você tá de brincadeira, mano Conta... Ah, vai tomar... Ah, não acredito Contuzou no treino, velho Que coisa mais estranha O cara vai ficar fora por 8 semanas Agora que ele não... Agora que ele perde a... Ah, a artilharia da Liga Beleza, bora lá, galera Sem como vai ser foda, né, mano Com esse chique O cara... Ele é ruim demais Veja a hora de chegar o Munir Pelo menos já vai ter outro jogador melhor, né Pra disputar a posição Bora lá, para o jogo contra o Atalanta Tem que vencer fácil, né, mano É... No outro jogo não deu muita dificuldade Pra vencer a Luz Então agora tem que ser mais fácil ainda Bora, bora, galera Jogo aqui contra o Atalanta Vai ter que ser um julgaço, cara Tem que ser um julgaço Vai ser o último do episódio Porque o episódio aqui já tá com 33 minutos Então, velho Já tá ficando bem longo, né, mano E eu tenho que preparar hoje ainda o vídeo Que sai amanhã Do A Jornada de Mano Elba Sai amanhã a grande... O primeiro episódio Então, cara, você tem que ver, mano Você não pode perder, velho Porque o... Mano, a série tá show de bola, velho Tá show de bola O Atalanta tá em nono colocado, cara Então não deve dar muito trabalho também, não, né, velho Quero pelo menos fazer uma goleada Mas como vai ficar... Ah, difícil demais Na frente Toma cuidado, cara Toma cuidado, velho Agora ferrou Nossa, bateu pra fora, cara Mas a sombra do campo Botei o campo assim A bola na frente Cara, dá muita raiva Os caras só ficam tocando essa bola Ah, não ganhou Não couro, não couro Olha o Drago Caramba, como o cara saiu Isso, pato Recebeu Ele se virou bem Vai bater Ele erra Nossa, o goleiro tava se atrapalhando ali, cara Por pouco, mano Que eu não pego a bola Ah, não, juizão Ah, velho Vai sair o gol agora Bateu Boa, Drago Caramba, esse bug Dessa merda Dessa gravação, velho É, tô renderizando a merda do vídeo Até agora, né Ficar com essa merda desse bug Tá jogando mal pra caramba O time sem o coma E esse atacante que tá no lugar dele Ele é muito ridículo Tá com o Pato Isso, boa, Pato Batida aqui mesmo Boa, finalizações Com perna esquerda ainda Vai, mano Passa aqui, hein Não dorme no ponto Isso, isso Bate Faz o gol Ah, não O que falta faz o coma agora Desfiou ainda Fora da área com o Benéves Boa, fez a jogada Cabela Cadê alguém, cara? Cadê alguém, mano? Quem aparece? Tá de brincadeira esse time também Olha isso Esse cara tá quebrando demais, velho Eu vou chutar com ele Não quero nem saber, mano Pô, não tá dando certo Vai, vai Toca no Pato Passa aqui por trás Passa aqui por trás Cavaleiro Cadê, mano? Cadê a opção? Cadê a opção? Bate, Cavaleiro Sobrou Ah, é muito burro É inteligência difícil desse jogo Você tá de brincadeira Que bagulho de louco, mano Ih, velho Será que o time tá comemorando o quê, cara? Será que já deve ter garantido a vaga na Champions, né, velho? O título ainda não tá garantido Tá aí, né, mano? Mesmo com esse empate Que eu achei um bosta, velho O time jogou muito mal, velho O time jogou muito mal, cara Mas tá aí, né? Tô comemorando porque A vaga na Champions Provavelmente ou na Euro Sei lá o que aconteceu Já tá garantida, né, cara? Já tá garantida pra temporada que vem Isso é bom Mas o que queremos é o título, né? Ainda todo mundo comemorando, né, cara? Infelizmente não é o título ainda, né? Vamos ver o seu título Pode mudar já no próximo episódio A liderança Aí tá com o nosso treinador, né, cara? É, velho Tá bom, né? Tá bom Conseguimos Já garantir nossa vaga Vocês não acreditam que o time foi mal O melhor foi o Rubem Neves Com nota 7.6, velho Se nós ganharmos a liga Claro que eu vou querer jogadores melhores, né, velho E o Pato não... Eu acho que eu não vou manter ele, não Só vou manter, provavelmente Do time todo Só vou manter o Coman, cara Vou tentar trocar o time todo Pra Champions Cara, é brincadeira, velho Todo mundo se machuca Mais uma lesão Cavaleiro Beleza Estamos 4 pontos na frente do... Da Juventus Eles devem ter empatado, né, cara Com o Cagliari Cara, eu tô sem voz, velho Eu fiquei muito irritado com essa merda desse último jogo, velho Que o time não jogou nada, velho Mas beleza, né, galera Beleza, né, mano Sem o Coman vai ficar feia a situação daqui pra frente Beleza, galera Eu já vou acabar o vídeo por aqui Eu tô sem voz pra gravar outra partida E o vídeo também já deve ter ficado longo Porque aqui já tá 46 minutos Então depois eu vou cortando E ele deve ficar com uns 15 Então eu vou ficando por aqui Também não esqueça de deixar o seu like Se você não deixou até agora Se inscreve no canal E também deixa aqui relacionado Aquele negócio que eu falei Sobre o começo do vídeo Sobre aquela pecinha Se você souber, mano Alguma coisa Sobre onde vende Sei lá Se você tiver uma Deixa aqui nos comentários Falando que tem uma Que eu vou deixar um jeito De você conversar comigo melhor E nós vamos estar acertando tudo Beleza Até a próxima E falou To see you again See you again Tchau 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 Tchau